Estou muito contente, estou feliz de fazer parte do LA Galaxy, acho que vai ser um desafio muito importante. Eu sei que a liga está crescendo bastante e o LA também teve jogadores bastante importantes na história, como Beckham, como o Ashley Cole, como o Ibrahimovic, acho que jogadores no qual eu já seguia antes de vir para cá e isso foi um ponto importante no qual fez eu escolher o Galaxy. Eu acredito que seja um novo desafio, passei por várias situações importantes, inclusive uma Copa do Mundo e acredito que na MLS está crescendo bastante e por que não jogar na melhor equipe da liga? É difícil se auto-qualificar, sou um jogador que busca bastante ajudar meus companheiros com velocidade, triples e acho que mais ou menos por aí. E aí